Você já sonhou em viver com a sua família num lugar diferenciado? Conforto, lazer, segurança, infraestrutura, tudo isso num só lugar? O lugar próximo a praias paradisíacas, a dois minutos do Aeroporto Internacional de Salvador? Sim, esse lugar existe! Pare de sonhar e venha conhecer com a gente o Itinga Residence Palace Tower! O sonho virou realidade! Às margens do Rio Boró, o nosso empreendimento fica próximo a tudo! Ao lado do bar do Chimbica, do ferro velho do Buiú, do fim de linha das Topiques... A Itinga é melhor que Londres! Aqui nós temos de tudo! Espaço para expressar a sua religiosidade, área para atender as necessidades do seu cãozinho, quadra poliesportiva... Veja como esse casal está feliz! Saia do sonho e venha para a realidade! Itinga Residence Palace Tower, mais um lançamento do Barril dos Empreendimentos! Vem para o Barril você também! Gravando! Tchauzinho na janela! Um, dois, três... Vá brincando, vá brincando! Opa, vai apagar a foto, se eu me desculpe, cara! Vá brincando, pô! Ô, senhora! Ô, senhora! Vivo! Tchauzinho! 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 Obrigado.